Moradores da zona rural do Amazonas receberam nesta terça-feira 24 retroescavadeiras da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. As máquinas vão beneficiar mais de 203 mil moradores, entre eles quase 19 mil agricultores familiares. O maquinário vai servir para a recuperação de estradas que facilitam o transporte de produtos dos agricultores. Hoje foram entregues também duas patrulhas mecanizadas para projetos de assentamentos da reforma agrária aos municípios de Novo Aripuanã e Iranduba.